Olha, enquanto os órgãos oficiais de saúde tentam controlar o aumento do número de casos do novo coronavírus aqui no Paraná, no comércio o impacto da pandemia já começa a aparecer. Mas será que existe realmente a possibilidade de uma disparada nos preços da falta de produtos de abastecimento nas prateleiras e supermercados nas próximas semanas? A nossa equipe foi tentar entender melhor essa situação. Pode rodar. Essa loja de Apucarana vende produtos de decoração para casa. As cortinas, papéis de parede e edredons são produzidos no Brasil, mas com parte da matéria-prima importada da China. É aí que está o problema. Hilton tem tentado se antecipar para que o estoque possa atender a demanda, mas já está difícil fazer as compras. A gente tem que estar bem antenado. Se tem produto que está acabando, eu já estou antenado para comprar. Mas aí vem aquela situação. Ah, vai demorar a entregar. Tem pedidos nossos que estão programados 60 dias. O maior que está agora é um que está com 80 dias para entregar. Então, quer dizer, 80 dias é muito tempo. O cliente não espera isso, né? Não adianta. Decoração para casa está longe de ser o único setor afetado. Não é preciso ler todos esses livros sobre economia internacional para saber que a relação de compra e venda entre Brasil e China tem se tornado mais forte a cada ano. Só para se ter uma ideia, a cada cinco produtos que chegam ao país, pelo menos um vem da China. O problema é que ainda não dá para saber qual será o efeito, qual será o reflexo dessa pandemia aqui no nosso país. O doutor em economia, Luan Bernardelli, explica que mesmo analisando o que já aconteceu em outros países, é impossível prever o resultado por aqui. A única certeza é a de que a nossa economia em 2020 será, sim, afetada. Essa redução de produção afeta todo mundo, porque a China produz bens tecnológicos, serviços e até bens de manufatura para todos os países do mundo. Então, é natural que o consumidor perceba e as empresas percebam uma redução aí no estoque de produtos e até que essa situação se normalize, até que a produção mundial se normalize. Lembra da tal da lei da oferta e da procura? Pois é, segundo o economista, isso só não vai acontecer no Brasil se o governo intervir. Não é uma prática ética e muito provavelmente surgirão medidas dos governos, do governo brasileiro em específico, para evitar que isso ocorra. Mas as leis de oferta e demanda, elas indicam que se houver uma falta de abastecimento de produção nas empresas e a demanda aumentar, ocorrerá um aumento dos níveis de preço. Sem desespero.